Por enquanto as ruas estão vazias, mas na semana que vem, 250 mil pessoas vão disputar cada centímetro do badalado bairro de Capivari. Esse é o público esperado em Campos do Jordão para o feriado de Corpus Christi. Neste hotel, o pacote de 4 dias para casal custa em média 3.500 reais. E o preço não impediu a lotação máxima. Segundo a gerente, os 65 apartamentos já foram reservados. A procura se inicia no início do ano. É um feriado que já virou tradição, só se houver alguma desistência, mas temos uma lista de espera para outros clientes que já solicitaram há um tempo atrás. Segundo o sindicato que representa o setor, a cidade tem 10 mil leitos em hotéis e pousadas. E não há mais vagas. Reflexo do frio que chegou mais cedo e também antecipou o movimento de turistas. A gente está tendo um movimento bem acima do que a gente estava esperando, agora antes do feriado. Os finais de semana em Campos aqui têm surpreendido o volume de público que está vindo para Campos. Qual a causa disso? Baixas temperaturas, o pessoal procurando alternativas de inverno. E Campos do Jordão, eu acho que ele sempre vai estar à frente aí na parte da escolha aí de quem está procurando algum destino de inverno. O feriadão de Corpus Christi marca a abertura da temporada de inverno. Época em que, além dos turistas, problemas de cidade grande também sobem a serra. O trânsito, por exemplo, transforma a principal avenida em um grande estacionamento. A prefeitura pretende incentivar o uso das rotas alternativas, que foram criadas há quase 10 anos e ainda são pouco utilizadas. A Secretaria de Segurança hoje, junto com o DSV, estão fazendo um trabalho já para que essas rotas sejam utilizadas, principalmente agora para o feriado de Corpus Christi, orientando e, em caso de necessidade, desviando mesmo o trânsito para essas rotas. Um projeto piloto também será testado ainda este mês. A implantação de um ônibus de turismo que vai percorrer as sete cidades do Circuito Mantiqueira. Outra preocupação está na área da saúde. Campos do Jordão, que chega a receber até 800 mil pessoas na alta temporada, possui apenas um pronto-socorro. E, além disso, a cidade ainda não tem uma UTI. No Hospital São Paulo, que atende pacientes do SUS, médicos reclamam da falta de salários integrais e a crise financeira ameaça fechar as portas. A prefeita já esteve em reunião com o governador do estado para que realmente o problema do nosso hospital seja solucionado. A cidade precisa mesmo que ele esteja funcionando. Dia 29 agora será inaugurado o nosso novo pronto-socorro, com atendimento também voltado para o turista. E eu acredito que a cidade, tanto a saúde, está se preparando, está se prevenindo para esse feriado prolongado.